Eu vou te empurrar Aperta o play de um paredão Bebe Quando tá saindo A pessoa fazia imagens A pessoa falou Tipo da Tral,itritum Tchau, tchau. 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 Passei de nave e ela me viu A rua d'água apontando o mousil De mama no beco um pouco de santi Me sai de baixo e eu tô pra onda do funk Passei de nave e ela me viu A rua d'água apontando o mousil Chama! Volta a lágrima da vem por cima e na jogueira Seu CEDES de União Pioí! Alô meu maranhão! Volta a lágrima da vem por cima e na chaveira A bora da vai pra 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 É na pegada diferente Volta a lágrima da vem por cima e na chaveira Vai, Józinha, 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 Józinha Pega a chaveira e fora a doce, vai, Seu Józinha Pega a chaveira e fora a doce, vai, Seu Józinha, Józinha Pra bater no panidão Aperta o play do paredão, que a swing toma Alô, Thiago Santos do Paredão Fazia gravações, vem comigo assim, bebê, ó Eu disse, bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pego com vontade, toma poque, poque Mãozinha na parede que eu te deixo forte Te pego com vontade, toma poque Bota a mãozinha na parede, play, play do paredão Pego com vontade, toma Mãozinha na parede que eu te deixo forte Te pego com vontade, toma poque, poque Mãozinha na parede que eu te deixo forte 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 Te pego com vontade, toma poque, poque Mãozinha na parede que eu te deixo forte 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 Te pego com vontade, toma poque, poque Mãozinha na parede que eu te deixo forte Te pego com vontade, toma poque, poque Mãozinha na parede que eu te deixo forte Mãozinha na parede que eu te deixo forte Mãozinha na parede que eu te deixo forte Aperta o play do paredão, bebê Fazer gravações Quer sentar pra mim? Lógico que eu vou Tacar nessa nove dentro do gol Vinte gols, esse popô vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Não quer sentar pra mim? Lógico que eu vou Tacar nessa nove dentro do gol Vinte gols, esse popô vou te amassar dentro do gol Quer sentar pra mim? Lógico que eu vou Tacar nessa nove dentro do gol Aperta o play do paredão, bebê Fazer gravações Jota M divulgações Vinte gols, esse popô vou te amassar dentro do gol Vinte gols, esse popô vou te amassar dentro do gol Quer sentar pra mim? Lógico que eu vou Taca nessa nove dentro do gol Vinte gols, esse popô vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Vendo a pegada diferente Bora, nós regramações Chama no swing Novinho que desclochou E agora o jogo virou O som do imperador vem balançando esse popô Aí novinho que se chama na pressão O imperador que bate e bota com pressão A nave que desclochou E agora o jogo virou O som do imperador vem balançando esse popô Aí novinho que se chama na pressão O imperador que bate e bota com pressão Chama no swing Não quer Вторon É a pegada diferente Tá normal Taca nessa nove dentro do gol Muita pressão Não quer assentar pra mim? Lógico que eu vou Toca nessa nove dentro do gol Ty do inclusive popô Vou te amassar dentro do gol Gol, gol, gol Não quer assentar pra mim? Lógico que eu vou É do Maranhão, da Benê? O Thiago DH é vento, somos juntos O Thiago DH é vento, somos juntos O Thiago DH é vento Quero aceitar pra mim O único que eu vou A carne é essa nova e dentro do gol Vem a tego que se for Vou te amassar dentro do gol Dentro do gol Quebra, quebra na abração José Agravações, sua música quando vão Felipe Agravações, equipe de Manteiga Em Lugações Essa é da Fábio, brinca bebê Essa é nossa, hein Peta o play do Paredão, bebê José Agravações Felipe Divulgações J.M. Divulgações, Felipe Agravações Sua música quando vão Equipe de Esmantelo Alô, Thiago e DH Tamo junto, vai nós Josiel C.D.S A vaquejada tá rolando A putaria também tá O som do imperador Tô tão doida pra sentar A vaquejada tá rolando A putaria também tá O som do imperador E a novinha vai sentar A vaquejada tá rolando A putaria também tá O som do imperador Elas tão doida pra guicar A data tá rolando A putaria também tá O som do imperador Elas tão doida pra sentar Felipe Gravações J.M. Divulgações Josiel Gravações O melhor do vale Cabra no swing Alô, Patrona Michele Alô, Marabão Respeitar o imperador, viu? É daquele jeito Alô, César de União César de União Pioí, tudo junto Alô, meu Maranhão Alô, meu Timor A poca aí, viu? Essa é pra vocês, viu? Quebra! Bota a mãozinha Pra bater no paredão Essa é nossa, hein? A vaquejada tá rolando A putaria também tá O som do imperador Elas tão doida pra sentar A vaquejada tá rolando A putaria também tá O som do imperador Elas tão doida pra... A vaquejada tá rolando A putaria também tá O som do imperador Elas tão doida pra sentar A vaquejada tá rolando A putaria também tá É pra bater no paredão Aperta o play do paredão, bebê Josial, gravações, somos juntos Jotaino, divulgações, sua música, ponto com, tamo junto Felipe Deslanteiro Felipe, gravações Aponta aí, vida Lanchado, D.H. Edu Manoel Tem que respeitar Nada de arém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz em mais ninguém E quando fico só, sem o meu jodó Eu sou brucia, lá não vem Eu fico perturbado, bebo e choro Apaixonado, quando o meu lado não tem ela Do que do dia, hoje a festa toda Todo dia, minha felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistando, me nome de vez Vai! Apaixonado Eu tô querendo fazer de novo Eu tô me dando assim, ó Eu sou um homem de uma mulher só Ser feliz em mais ninguém Eu sou um homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz em mais ninguém Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz em mais ninguém Eu sou um homem de uma mulher só Eu sou um homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz em mais ninguém E nada de arém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz em mais ninguém E quando fico só, sem o meu jodó Eu sou brucia, lá não vem Eu fico perturbado, bebo e choro Apaixonado, quando do meu lado não tem ela E que adianta hoje a festa Eu sou um cara todo dia Mas a minha felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistando, me nome de vez Apaixonado e sudo É comigo assim, me de novo Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu jordó Eu sou um homem de uma mulher só Eu não consigo ser feliz sem meu chão Eu só quero ser feliz sem meu chão Eu não consigo ser feliz sem meu chão Tiago DH, o Paredão do DH Tiago DH, tamo junto Josiel, CD E nada quem arém Aperta o play do Paredão Essa é da fábrica, bebê Alô Josiel, gravações Felipe, gravações, equipe de esvanteiro Suamúsica.com Atenção JM Divulgações Pra bater no moradão, viu? César C10 e União B.O.I Cê não vale, hein? Cuidado com a cuca, que a cuca te pega Te pega daqui, te pega de lá Cuidado com a cuca, que a cuca te pega Te pega dali, hein? Cuidado com a cuca, que a cuca te pega Te pega daqui, te pega de lá Cuidado com a cuca, que a cuca te pega Vai! Na frente do Paredão A novinha orizada A bruxa tá solta A bruxa tá solta Aqui cá no Paredão Não tem hora, nem Chama, chama na pressão, bebê Cá do cacuca, que a cuca te pega Te pega daqui, te perda em lá Ô nananá Ô nananá Cuidado com a cuca, que a cuca te pega Chama, chama, chama Chama Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 gravações A bruxa tá solta, a bruxa tá solta, paredão já tá tocando e a novinha oriçada, a bruxa tá solta, cuidado cacuca, cacuca te pega, te pega daqui, ô nananá, 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 a bruxa tá solta, a bruxa tá solta, que que é isso? Assódio Imperador, é do Maranhão para o mundo, Rosian Gravações, Felipe Gravações, Otaemi Divulgações, CESAR Cedeicate, de respected comum, de não pior aí, tomo junto, alô��e Timur, alô Patrona Michel, amo Anabú, Bati no abraço do Imperador Zarezeira, É diferente Pra quem falar Se você não quer me ouvir Poder agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda Em essa tempestade o dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade o dia vai acabar Quando a chuva passa Quando o tempo abre Abre a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imensidão Só quero te lembrar Que quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade o dia vai acabar Quando a chuva passa Quando o tempo abre Abre a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imensidão Quando a chuva passa Quando o tempo abre Abre a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imensidão Eu sou o imperador Falando de amor